Assim diz o Senhor a seus ungidos Não temas, filho meu, eu sou contigo Por onde você for, contigo sou Fui eu quem te chamei, te escolhi As portas pra você eu vou abrir Tesouros escondidos vou te entregar Eu sou contigo Eu sou contigo Sou teu escudo Sou o teu Deus, eu te sustento Eu te ajudo Eu sou contigo Sou o teu Deus, eu te sustento Vou quebrar o arco Pra saciar a tua sede Sou o teu Deus, eu te sustento Que nunca falha Que nunca falha Que nunca falha Sou o teu Deus, eu te sustento Sou o teu Deus, eu te sustento Vou quebrar o arco e cortar a lança No teu deserto vai chover bonança Vai chover maná Da pedra dura o ar fluirá Pra saciar a tua sede Sou o teu Deus Que nunca falha Faça a forma a esfriar Faça o leão jejumar Sou o teu forte mediador Muralha de pedra eu faço cair A borda de ferro tem que se abrir Se nas minhas mãos está todo o poder Sou o Deus tremendo Sou o Deus zeloso Sou o Deus que faço e disfarço Sou o Deus que corta os laços Para abençoar meu povo Para abençoar meu povo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus a mim tem provado, mas enfim tenho vencido Muitas vezes cheguei a pensar que eu não iria vencer Mas com esse Deus maravilhoso, todo aquele que crer vencerá Vencerá, com Deus você vencerá Sei que a luta é grande, mas esse Deus é maior Vencerá, com Deus você vencerá Não desanime, irmão Deus ao teu lado está Música Não se preocupe, irmão A vida é cheia de lutas Muitas vezes você tem chorado E até lamentado Não sei teu problema, irmão Mas o meu Senhor sabe Ele é poderoso E todo problema resolve Vencerá Com Deus você vencerá Sei que a luta é grande Mas esse Deus é maior Mas esse Deus é maior Vencerá Com Deus você vencerá Não desanime, irmão Deus ao teu lado está Vencerá Com Deus você vencerá Sei que a luta é grande Sei que a luta é grande Mas esse Deus é maior Vencerá Com Deus você vencerá Não desanime, irmão Deus ao teu lado está Não desanime, irmão Deus ao teu lado está Não desanime, irmão Você diz que o teu lamento Tua dor, teu sofrimento Diz, meu Deus, eu não aguento O meu caso não tem solução Você diz que tua vida não mudou Está sofrida, oprimida É só angústia No teu coração Diz que ora, chora Busca a vitória Mas ela não vem É o desespero Diz, não sabe mais o que fazer Para poder vencer Teus sonhos viram pesadelos Mas é nessa hora Mas é nessa hora que Deus muda o curso da história Da tua vida, irmão As promessas As promessas dele vai se cumprir E Ele está aqui E Ele está aqui Com a bênção na mão Confia, Deus está agindo Portas estão se abrindo Hoje pra você A tua vida vai mudar A tua vida vai mudar Tudo vai melhorar Meu irmão, você vai ver Deus prova mais até o limite Que você resiste Pode acreditar As provas Da tua vida vai mudar Da tua vida, irmão As promessas dele vai se cumprir E Ele está aqui Com a bênção na mão Confia, Deus está agindo Portas estão se abrindo Hoje pra você A tua vida vai se cumprir A tua vida vai mudar Tudo vai melhorar Meu irmão, você vai ver Deus prova mais até o limite Que você resiste Pode acreditar As provas São pra gente Certamente Ser fiel E ser mais creio Mas o limite Não passa As provas São pra gente Certamente Ser fiel E ser mais creio Mas o limite Não passa No limite Você olha de um lado Para o outro E não vê saída Olha para a tua frente Só avista o mar Atrás vem teus inimigos Querendo te destruir Aos olhos humanos Aos olhos humanos Pra você Não tem mais jeito Para o homem Tua vida Já chegou ao fim A luta é tão grande E até pensamento E até pensam em desistir Mas é na dificuldade Que Deus vê se vai ser fiel Mesmo na cova Mesmo na cova Ou na fornalha Não deixe de glorificar Esse Deus Esse Deus que tudo pode fazer Ele pode fazer Tudo outra vez Pode abrir o mar Mais uma vez Pra você passar E os teus inimigos Não vão te tocar Por isso eu te digo Seja fiel Deus vai abrir As portas do céu E vai derralar Sobre você Uma chuva de bênção Então vai esperar Que esse Deus Faz o impossível Acontecer Aos olhos humanos Pra você Não tem mais jeito Para o homem Tua vida Já chegou ao fim A luta é tão grande E até pensam em desistir Mas é na dificuldade Que Deus vê se vai ser fiel Mesmo na cova Ou na fornalha Não deixe de glorificar Esse Deus Que tudo pode fazer Ele pode fazer Tudo outra vez Pode abrir o mar Mais uma vez Pra você passar E os teus inimigos Não vão te tocar Por isso eu te digo Seja fiel Deus vai abrir As portas do céu E vai derramar Sobre você Uma chuva de bênção Então vai esperar E esse Deus Esse Deus Faz o impossível Acontecer Ele pode fazer Tudo outra vez Pode abrir o mar Mais uma vez Pra você passar E os teus inimigos Que os teus inimigos Não vão te tocar Por isso eu te digo Seja fiel Deus vai abrir As portas do céu E vai derramar Sobre você Uma chuva de bênção Então vai esperar E esse Deus Faz o impossível Acontecer E esse Deus Faz o impossível Aleluia Acontecer Amém O mundo já começou e o pastor está animado Ele está profetizando que hoje Deus vai operar Quem entrou aqui enfermo, hoje vai sair curado Tome posse da vitória e não fique aí calado Dá lugar para Deus, abra o teu coração Se envolva nesta glória, o manto vai lá de Sião Já tem crente se enchendo do poder de Jeová Quando meu Deus quer agir, ninguém pode impedir Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Oh aleluia, oh glória a Deus É pentecoste, é povo santo, é manto do céu Oh aleluia, oh glória a Deus É pentecoste, é povo santo, é manto do céu É manto do céu Se envolva na glória de Deus Jeová Quando meu Deus quer agir, ninguém pode impedir Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar O ponto já começou e o pastor está animado Ele está profetizando que hoje Deus vai operar Quem entrou aqui enfermo, hoje vai sair curado Tome posse da vitória e não fica aí calado Dá lugar para Deus, abra o teu coração Se envolva nessa glória, o manto vai lá de Sião Já tem crente se enchendo do poder de Jeová Quando meu Deus quer agir, ninguém pode impedir Deixa Deus operar, deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Oh aleluia, oh glória a Deus É pentecoste, é fogo santo, é manto do céu Oh aleluia, oh glória a Deus É pentecoste, é fogo santo, é manto do céu É manto do céu Sem boba na glória de Deus Jeová Quando meu Deus quer agir, ninguém pode impedir Deixa Deus operar, deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Deixa Deus operar, deixa Deus operar Deixa Deus agir aqui neste lugar Eita glória Assentado à beira do caminho Estava ali o cego Bartimeu Humilhado, desprezado, sem nenhum amigo ao lado seu Ele não podia ver a luz ou o sol a brilhar E somente tinha consigo Uma capa para o amparar E ouvindo uma multidão Que ia passando ali Onde depressa perguntou O que estava acontecendo Disseram é Jesus de Nazaré Que está passando Então Bartimeu começou a aclamar Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Salto E Jesus ouvindo seu clamor Parou Mandou chamar Bartimeu se levantou Lançando a sua capa ao chão Ao encontro de Jesus Andou Jesus pergunta O que queres que eu te faça? Quero ver o meu Senhor E o mestre respondeu E o mestre respondeu Disseram é Jesus Bartimeu a tua fé te salvou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tenhas compaixão de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus, Filho de Davi Tenhas compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Deus é forte de mim Jesus, Filho de Davi Tenhas compaixão de mim Quem falava que eu não ia conseguir? Quem falava que eu ia desistir? Se enganou Se equivocou Olha eu aqui Quem falava que eu não ia vencer? Quem falava que eu não dava pra perder? Quem falhou Por mim não orou Olha eu aqui Não foram fáceis as lutas que passei Louco deserto que eu atravessei Mas Jesus me deu vitória Meu deserto foi comigo Jesus, meu melhor amigo Não me abandonou E quando eu chorava Jesus me consolava E me dava o seu carinho Mesmo eu sendo provado Jesus, meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Mesmo eu sendo provado Jesus, meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Quem confia em Deus Quem confia em Deus Recebe vitória Quem confia em Deus Não conta a derrota Em meio às lutas Jesus te exalta E te faz o vencedor Quem confia em Deus Quem confia em Deus Quem confia em Deus Jamais é esquecido Pelo próprio Deus É protegido Do Altíssimo Ele tem o refrigério E descansa na sombra do Senhor Não foram fáceis as lutas que passei Louco deserto que eu atravessei Mas Jesus me deu vitória Meu deserto foi comigo Jesus, meu melhor amigo Não me abandonou E quando eu chorava Jesus me consolava E me dava o seu carinho Mesmo eu sendo provado Jesus, meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Mesmo eu sendo provado Mesmo eu sendo provado Jesus, meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Quem confia em Deus Recebe vitória Quem confia em Deus Não conta a derrota Em meio às lutas Jesus te exalta E te faz o vencedor Quem confia em Deus Jamais é esquecido Pelo próprio Deus É protegido Do Altíssimo Ele tem o refrigério E descansa na sombra E descansa na sombra do Senhor E descansa na sombra do Senhor Hoje eu quero ver o agir de Deus Acontecer na tua vida Tuas feridas Serão curadas Nada nem ninguém vai impedir Deus entregar tua vitória Em nome de Jesus Receba agora Deus tem contemplado O teu gemido O teu clamor Na madrugada Lute, não desista Vai em frente A tua hora É chegada O milagre Hoje vai acontecer Na tua vida Deus mandou hoje aqui Para entregar A tua bênção Em nome de Jesus E tudo vai acontecer Acredite nesse nome Porque Ele tem poder Tem poder Para curar Para salvar E libertar E quando Ele ordena Faz o morto ressuscitar Ele faz o sol parar Ele faz o mar se abrir Tome posse do milagre Porque Ele está aqui Deus tem contemplado O teu gemido O teu clamor Na madrugada Lute, não desista Vai em frente A tua hora É chegada O milagre Hoje vai acontecer Na tua vida Deus mandou hoje aqui Para entregar A tua bênção São em nome de Jesus E tudo vai acontecer Acredite nesse nome Porque Ele tem poder Tem poder Para curar Para salvar E libertar E libertar E quando Ele ordena Faz o morto ressuscitar Ele faz o sol parar Ele faz o mar se abrir Ele faz o mar se abrir Tome posse do milagre Porque Ele está aqui Hoje vai acontecer Jesus Cristo vai fazer O milagre Na tua vida Acredite nesse nome Porque Ele tem poder Tem poder Para curar Para salvar E libertar E quando Ele ordena Faz o morto ressuscitar Ele faz o sol parar Ele faz o mar se abrir Tome posse do milagre Porque Ele está aqui Hoje vai acontecer Jesus Cristo vai fazer Um milagre Na tua vida Hoje vai acontecer Jesus Cristo vai fazer Um milagre Na tua vida 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 wo Atiraram pedras em você Julgaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Deitaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Atiraram pedras em você Julgaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Deitaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Os teus inimigos serão derrotados Ninguém perde batalha, Deus estando ao seu lado Fosses escolhido pra vencer Hoje é o dia da tua vitória Mandar tristeza ir embora A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor Atiraram pedras em você Julgaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Tentaram até mesmo te ver e por dentro Tentaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Atiraram pedras em você Julgaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Tentaram até mesmo te ver e por dentro Tentaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Os teus inimigos serão derrotados Ninguém perde batalha, Deus estando ao seu lado Fosses escolhido pra vencer Hoje é o dia da tua vitória Mandar tristeza ir embora A vida não é pra viver de lamento A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor E te faz um vencedor Hoje é o dia da tua vitória Hoje é o dia da tua vitória Mandar tristeza ir embora A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor A vida não é pra viver de lamento A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor E te faz um vencedor E te faz um vencedor E te faz um vencord A vida não é pra viver de lamento Em todas as provas que passei Jesus passou comigo Foi meu companheiro, meu melhor amigo Nos momentos mais difíceis não me abandonou E quando me lançaram na cova Ele estava lá Fez os leões jejuar E eu não fui devorado E quando o vento forte soprou em mim Ele disse, filho, eu estou aqui Não tema a paz Filho, essa prova vai passar E você vai cantar O hino da vitória Filho, essa prova vai passar E você vai cantar O hino da vitória Se preciso for para o sol e lua No meio do mar abro a rua Pra você passar Filho, eu sou contigo, não temas Vou vencer essa beleza Só pra te ver triunfar Se a porta está fechada, filho, eu vou abrir Se o muro é de pedra, eu faço cair Filho meu, não temas Eu te escolhi E vou fazer de você Um grande vencer Um grande vencedor Toma em parte da vitória que eu te entreguei Eu sou teu Deus e já determinei Filho meu, não temas Mas a bênção é tua E já decretei Filho, eu sou teu Deus e você vai Filho, essa prova vai passar E você vai cantar O hino da vitória Filho, essa prova vai passar E você vai cantar Se preciso for para o sol e lua No meio do mar abro a rua Filho, eu sou teu Deus e você vai cantar E você vai cantar Eu sou teu Deus e você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar Filho, eu sou contigo, não temas Vou vencer essa peleja Só pra te ver triunfar Se a porta está fechada, filho, eu vou abrir Se o muro é de pedra, eu posso cair Se o muro é de pedra, eu posso cair Filho meu, não temas Eu te escolhi E vou fazer de você Um grande vencedor Toma em parte da vitória que eu te entreguei Eu sou teu Deus e você vai cantar E eu sou teu Deus e já determinei Filho meu, não temas A bênção é tua E já decretei Se preciso for para o sol e lua No meio do mar abro a rua Para você passar Filho, eu sou contigo, não temas Vou vencer essa peleja Só pra te ver triunfar Se a porta está fechada, filho, eu vou abrir Se o muro é de pedra, eu posso cair Filho meu, não temas Eu te escolhi Eu te escolhi E vou fazer de você Um grande vencedor Toma em parte da vitória que eu te entreguei Eu sou teu Deus e já determinei Filho meu, não temas A bênção é tua E já decretei A bênção é tua E já decretei